A gente passou novamente da marca dos mil mortos por dia na semana passada, novamente batendo os números de agosto do ano passado, o que é impressionante e o que preocupa ainda mais todas as autoridades de saúde é que infelizmente a gente entra 2021 ainda falando sobre esse assunto, quem diria, mas enfim, vamos em frente, a gente tem que falar disso enquanto não vem uma vacina, enquanto a gente não começa a imunização e esses números não começam a recuar aqui no Brasil. A gente chegou a ter um recuo, a gente chegou a ter alguma estabilização em boa parte do país, boa parte dos estados e aí uma retomada dos casos muito preocupante, muito preocupante e o pior, o que preocupam essas autoridades de saúde, a população é evidente, é o que vai acontecer a partir mais ou menos do dia 15 de janeiro, porque tivemos grandes aglomerações nas festas de fim de ano e o resultado disso pode vir em aumento mais uma vez desses números a partir ali do dia 15 de janeiro, quando começam a chegar esses registros oficialmente de mais contaminados e mais mortos por causa disso, inclusive no Amazonas, diga Carla. A Ellen estava conversando há pouco com os ouvintes aqui de São Paulo e ela trazia a recomendação do infectologista Dr. Jamal Suleiman e ele dizia o seguinte, se você já fez isso, se você já foi para o meio da aglomeração no ano novo, não se preocupou, não pensou muito bem e tal e agora está encanadão aí, entre em quarentena, uma quarentena sua, se afaste das pessoas, se você se colocou em risco, não coloque outras pessoas em risco a partir de agora. Uma palavra que eu achei tão boa que ele disse, tenha compaixão dos outros, eu acho que é isso, tenha compaixão dos outros, eu acho que essa é a palavra agora no momento. Fez a besteira até agora, fez a besteira agora na virada do ano sem pensar, tenta minimizar os danos então daqui pra frente, né?